Salve galera, firmeza, sejam todos bem-vindos ao Kamikaze BR, meu nome é Felipe, no vídeo de hoje vou estar trazendo aí para vocês uma estratégia de ataque para centro de vila nível 9, centro de vila nível 10 também pode estar usando essa estratégia, a estratégia de ataque de guerra para você estar fazendo aí uns 100% no seu ataque terrestre aí de gowhip, na formação galera, vocês vão estar levando golems, magos, bruxas e balões, isso mesmo galera, acompanha o ataque aí que eu vou mostrar para vocês aonde que os balões vão se encaixar nesse ataque, o Davidson ali iniciou o ataque pela parte de baixo aqui da vila, separou os golems, soltou a poção de pulo ali naquela junção do muro que já vai fazer com que suas tropas foquem no centro da vila, vocês podem reparar ali que no centro da vila estão as quatro defesas aéreas e a intenção do Davidson é jogar todas as suas tropas ali para aquele centro, suas tropas já estão buscando ali o centro da vila, já levaram algumas defesas, os magos já estão batendo no centro, vão levar o centro da vila, repare que já levaram duas defesas aéreas, já foi o centro da vila e tem mais as duas defesas aéreas, as quatro estavam coladas ali no centro da vila, agora o Davidson levou as quatro defesas aéreas e olhe lá em cima galera, um balão em cada defesa daquelas que estão ali por fora e vocês podem reparar, vocês vão acompanhar, o Davidson levou quatro balões, esses quatro balões vão levar cinco defesas, já levaram um canhão, uma torre de arqueira, acabou de levar o morteiro aqui na ponta, outro canhão e vão levar a torre do mago galera, olha que estrago e a diferença que fez o ataque, se o Davidson não tivesse levado esses balões, quatro balões que ele levou, ele conseguiu destruir cinco defesas, podem reparar que as tropas só estão indo para aquele lado onde estavam as defesas agora, com certeza elas iam estar tomando porrada daquelas defesas, ia ser difícil deles se eu conseguir alcançar o 100%, estratégia simples galera, é só você estar aí separando espaço no seu acampamento aí para levar de quatro a seis balões e assim que você focar suas tropas ali no centro da vila ou entrar pelo lado onde estão as defesas aéreas, é assim que destruir as defesas, você sai pontilhando os balões onde ficam aquelas outras defesas por últimos a serem destruídas, espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, isso nos ajuda muito e se inscreva no canal, até a próxima, valeu, fui!